Temos a equação 3 quartos de x mais 2 é igual a 3 oitavos de x menos 4. Podíamos começar logo a resolver isto, como resolvemos tudo o resto, agrupando todos os termos com x no lado esquerdo e todos os termos constantes no lado direito. Mas somar e subtrair frações é um pouco confuso. Por isso, vou começar por multiplicar ambos os lados da equação por um número que me permite eliminar as frações. E a melhor forma de o fazer, qual é o melhor número que, ao multiplicar ambas as frações, as transforma em números inteiros? É 8. O número menor que me permite fazer isto é 8. Vou multiplicar ambos os lados da equação por 8. E vocês podem perguntar-me como cheguei a este número. Bem, 8 é o mínimo múltiplo comum de 4 e 8. O menor número divisível por 4 e 8 é 8. Ao multiplicarmos por 8, vamos conseguir eliminar os denominadores das frações. Vamos ver o que acontece. 8 vezes 3 quartos é o mesmo que 8 vezes 3 sobre 4. Vou fazer isto aqui ao lado. É o mesmo que 8 vezes 3 sobre 4, que é igual a... 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 3 dá 6. No lado esquerdo, temos 8 vezes 3 quartos de x, que é 6x. E 8 vezes 2 é 16. Não nos podemos esquecer. Quando multiplicamos ambos os lados, ou um lado, de uma equação por um número, temos de multiplicar todos os termos por esse número. Temos de distribuir o 8. No lado esquerdo, ficamos com 6x mais 16, que é igual a... 8 vezes 3 oitavos é fácil. Os 8 cortam-se e ficamos com 3x. E 8 vezes menos 4 é menos 32. E já temos a equação bem mais simplificada. Agora vamos passar os termos com x para o lado esquerdo e os termos constantes para o direito. Vamos eliminar estes 3x da direita. Por isso, subtraímos 3x a ambos os lados. Esta é a melhor forma de eliminar os 3x da direita. No lado esquerdo da equação, ficamos com 6x menos 3x, que é igual a 3x. 6 menos 3 é 3. Aí, somamos 16. E isso é igual a 3x menos 3x. O objetivo de subtrair 3x era exatamente de eliminar estes 3x. Estes dois cortam-se. E ficamos apenas com menos 32. Menos 32. Agora, vamos eliminar o 16 do lado esquerdo. Para isso, vamos subtrair 16 a ambos os lados da equação. Subtraímos 16 a ambos os lados. No lado esquerdo da equação, ficamos com 3x. Os 16 cortam-se. Não precisamos de escrever nada. E isto é igual a menos 32 menos 16, que é menos 48. 3x é igual a menos 48. Finalmente, para isolar o x, dividimos ambos os lados da equação por 3. Vamos dividir ambos os lados da equação por 3. No lado esquerdo da equação, ficamos com 3x a dividir por 3, que é igual a x. Era esse o objetivo de dividir ambos os lados da equação por 3. No lado direito, menos 48 a dividir por 3, é igual a menos 16. Menos 16. E já está. A solução é x igual a menos 16. Vamos confirmar substituindo x por menos 16 na equação original. Na equação original, não tínhamos os 8 à frente. Vamos substituir na equação original. Temos 3 quartos. 3 sobre 4 vezes menos 16. mais 2 tem de ser igual a 3 oitavos vezes menos 16, vezes menos 16, menos 4. 3 quartos de 16 é 12. Pensem assim. Quanto é 16 a dividir por 4? 4. Se multiplicarmos isso por 3, dá 12. Então, isto é menos 12. Assim, temos menos 12 mais 2 no lado esquerdo. Menos 12 mais 2 é menos 10. No lado esquerdo, temos menos 10. Vejamos quanto dá no lado direito. Temos 3 oitavos vezes menos 16. Se dividirmos menos 16 por 8, dá menos 2. Que multiplicado por 3, dá menos 6. Menos 6 menos 4. Menos 6 menos 4, dá menos 10. Se x for igual a menos 16, satisfaz a equação original. Ambos os lados da equação dão menos 10. E já está. Tchau. 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 Tchau.